Após capítulo 7, versículo 10 a seguir, diz assim a palavra de Deus Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel A nós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel A terra não poderá sofrer todas as suas palavras Porque assim diz Amoz, Jeroboão correrá a espada E Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro Depois Amazias disse a Amoz, vai de ovidente, foge para a terra de Judá E ali come o pão, e ali profetiza Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais Porque é santuário do rei e casa do reino E respondeu Amoz e disse a Amazias Eu não era profeta, nem filho de profeta Mas o orieiro e cultivador de simbólogos Mas o Senhor me tirou de a voz do gado E o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo Israel Ora, pois, ouve a palavra do Senhor Tu dizes, não profetizarás contra Israel Nem falarás contra a casa de Isaac Portanto, assim diz o Senhor Tua mulher se prostituirá na cidade E os teus filhos e as tuas filhas cairão à espada E a tua terra será repartida a cornel E tu morrerás na terra em linda E Israel certamente será levado e ativo Para fora da sua terra E olha a palavra do Senhor do alto Mestre para Deus falar contigo aí Senhor Deus maravilhoso, eterno Pai Isso aqui é a tua palavra santa A tua palavra fiel A tua palavra verdadeira Importa que o digno ou sofrer Só vai porque assim de nada podemos fazer Fala conosco uma parte dessa noite Porque precisamos ouvir a tua voz Em nome do Senhor de Jesus Bem, pode se acertar Os adoradores Podem adorar ele Glória a Deus Nós o tema da mensagem de hoje é A chamada de um profeta Nós acabamos de ler aqui um texto Aonde fala A respeito De um sacerdote chamado Amazia Sacerdote de Betel Aonde Havia Um rei em Israel Chamado Jeroboão E a cidade de Betel Era uma cidade que ficava ao norte Da cidade de Jerusalém Porém Nós precisamos entender Que quando a Bíblia fala de Jeroboão A Bíblia diz que tem dois Jeroboão Reino Jeroboão Um primeiro e um segundo O primeiro Jeroboão Ele reunou A divisa nos reinos em Judá Era filho de debate E ele reinou ali E foi esse Jeroboão O primeiro reino A qual Deus usou o profeta Arias Para dizer que ele iria reinar E esse mesmo profeta Deus usou também Mesmo ele já é idade Ele serve Deus usou ele Para profetizar Sobre o fim do reinado de Jeroboão O Jeroboão primeiro Foi aquele que Recebeu o profeta novo Como muitos conhecem a história A qual Deus disse Para o profeta novo Ir a cidade Profetizar Contra o altar de Jeroboão E ali ele profetizou E Deus disse Ele não voltava No mesmo caminho De comer De beber Naquela cidade Ele desobedecido a Deus Ele foi morto Ele foi um leão Esse foi o primeiro reino Que morreu Jeroboão Primeiro Só que logo depois Passados Alguns anos Veio um amigo de Jeroboão Dois E esse rei de Jeroboão Ele não reinou em Jeroboão Ele reinou em Israel Ele era filho de Joás Quem era Joás? Joás era o reino de Israel O reino que começou a reinar A uns oito anos de idade E esse rei chamado Joás Era pai de Jeroboão Reinou em Israel Por muitos anos Conforta a vontade de Deus Obedecendo a Deus Por quê? Porque ele tinha junto com ele Um sacerdote chamado Joiada Esse sacerdote é homem de Deus E ele instruiu Joás A reinar Conforta a vontade de Senhor Foi enquanto o sacerdote Joiada estava vivo O rei Joás Seguia, obedecia o Senhor Viava ao povo Os caminhos do Senhor Não concordava com o pecado Com a idolatria Mas a Bíblia vai dizer Que após o sacerdote Joiada Ter morrido Joás se vispeou Dos caminhos do Senhor Ele se vispeou Da presença de Deus E começou a fazer Tudo ao contrário A vontade do Senhor E como nós sabemos Que Deus Ele quando levantava A profeta No antigo testamento Era sempre Quando o povo Se desviava Sempre quando o povo Se levantava Para fazer A vontade da carne A vontade do diabo Se levar à construção A idolatria A mentira Deus levantava A profeta Para repreender o rei Para repreender o povo E ali Deus ali Ele levantou O filho do sacerdote Joiada Que tinha corrido E após Sabe Joás Estava desvirtuado Ali Fazendo tudo errado Deus usou O seu filho E ali Ele foi envolvido Pelo Espírito Santo E profetizou Contra a casa De Jeroboão E ali Ele simplesmente Mandou matar O filho Do seu reitor E apedrejar O sacerdote O profeta Ainda Ainda no ar Bate Do palácio Mas estava Ele apetejado Porque ele Profetizou Em nome De Deus E ele Profetizou Em nome Do Senhor E esse é o Segundo Rei Era filho Jeroboão Era filho De Joás E após o ar Ser praticado Isso Ele morreu Prematuramente Não durou muito Que a consequência Do pecado Irmão Até o dia de hoje A consequência Do pecado A Bíblia vai dizer Que ela é bem clara É a morte Quanto mais nós Pecamos Mais próximo Da morte Nós estamos Tem pessoas Que no dia de hoje Acham Que o O salário Do pecado Hoje Não teve reajuste Não teve reajuste Continuou sendo o mesmo Qual é? É a morte E logo depois De Joás O rei Joás Fez aquele álbum Ele morreu E ali Jeroboão Segundo Jeroboão Começou a reinar Começou a reinar Ali Porém Ele vem Conhecendo Tendo exemplo De seu pai Ele conhecia O Deus De seu pai Conhecia O Deus De Joás E ele ali Mesmo assim Levou ao povo A idolatria Levou ao povo Ao pecado Levou ao povo A mentira Ao engano E a vida De sacada Vai dizer Que Deus Da mesma forma Que levantou O filho Do sacerdote Soiado Para ele Ter o pai De Jeroboão Agora Deus olha E escolhe um E esse um Ele estava No meio Das malhadas Cuidando de boias A vida Diz que ele Era polheiro E era cultivador De psicólogo Para quem não sabe Se como Não eram figos Ele cuidava De uma plantação De figos E ele cuidava De boias E aí Deus olhou Para aquele homem E Chegou No coração Deu um coração Sincero E fez E o profeta Que ele Quem é esse homem Amoz Que é o livro Que nós acabamos de ler Deus levantou Amoz E disse Amoz Comece a pregar Contra o reinado De Jeroboão Comece a pregar Contra o reinado De Jeroboão Porque ele está fazendo Tudo ao contrário Daquilo Que eu ensinei Ao contrário Da minha palavra Ao contrário Daquilo que eu instruí O seu pai A fazer Ele está fazendo Tudo da mesma forma Irmãos Não é só porque Às vezes Alguém da nossa família Escolheu Percorrer O caminho errado Que nós temos Que percorrer também Não é porque Alguém da nossa família Escolheu Viver uma vida No mundo do crime No mundo das drogas Que preferiu Viver uma vida Sem Jesus Uma vida infeliz Uma vida decadente E nós precisamos Também seguir Essa vida Mas Jeroboão Preferiu escolher Viver Da mesma forma Que o seu pai Mesmo conhecendo Deus Mesmo conhecendo A verdade Ele preferiu Viver na mentira Nós temos Muitas pessoas Nos dias de hoje Dessa forma Muitas pessoas Vivendo na mentira Vivendo no encanto E muitas A idade Que se esconde Atrás De um algo Que se chama Maldição hereditada Maldição hereditada Os meus pais Sofreram Meus avós Sofreram também Mentira A partir do momento Que você entrega A tua vida Para Jesus Toda maldição É quebrada Toda maldição E a tua forma Mas Jesus Quer dar na hora Com quem Que Jesus Se fez maldito Por nós Naquela Por isso Só era Para explicar Naquele tempo As pessoas Que eram Consideradas Malditas Jesus Se fez maldito Por mim E por você Carregando Todos os nossos Pecados Ali na cruz E a Bíblia E a Bíblia Vai dizer Que a Bíblia Começou a profetizar Começou a falar Em toda Israel Olha Deus vai tirar O reinado Desse rei Porque ele está Ensinando o povo A errar Ensinando esse povo A que eu labria Ele vai vir Usendo o deserto Dos inimigos E vai tomar Toda essa cidade O povo será Levado a cativo E ele começou A pregar Tudo que Deus Mandou Mas a Bíblia Diz que lá De Betel Que nós acabamos de ver Que era uma cidade Ao norte De Jerusalém Havia um sacerdote Chamado Amazias E esse sacerdote Se levantou E foi até o reino E disse De rei Jeroboão Existe um homem aí Chamado Amós Que ele está falando Muitas coisas Ele está falando Contra o Senhor Ele está conspirando Contra o seu reinado Contra a casa de Israel E tudo que ele está falando Não pode acontecer Contra o outro Porque as palavras Que ele traz São palavras duras Palavras de juízo Palavras muito duras E nós não podemos Sofrer É isso que ele está dizendo E a Bíblia vai dizer Que Amazias Deu até mesmo A dizer para o rei Olha Ele está dizendo Que você vai morrer Trazendo em você Vai morrer E essa terra Será levada Cativa E cativei E a Bósa Esse sacerdote Foi falar disso A Bíblia disse Que a Bósa Estava ali presente Porque ele queria Acusar a Bósa Perante alguém Para que a Bósa Fosse morto E nós vimos aqui Ele olhando ali Para a Bósa Amazias E ser evidente E aquela Estelã Que eu tenho Que profetizar Para ver Se é um mundo Vidente Sai daqui Fole para a terra De Judá Vai viver lá Vai comer o pão lá Vai profetizar lá Não profetiza Mais aqui não Israel Porque Israel É a casa Do rei Do rei Agora Israel É a casa Do rei É a casa Do rei Não Santuário Do rei Ele está dizendo Ei Quem manda Israel Agora É o rei Ele é o super Deus Não é Deus Vai se queimando aqui Não é Deus Vai se queimar Controle de nada Aqui o rei Não é do rei O santuário Israel Prevência é o rei Então ó Sai daqui Quer profetizar Vai profetizar Em outro lugar Hoje nós temos visto Quantas pessoas Hoje Quantas creches Que estão agindo Da mesma forma Quantas igrejas Quando o Espírito Santo Está fora Quando Jesus Está fora Dizem Ei Agora A igreja É do pastor Flamengo É do sacerdote Flamengo Que manda É agora É ele Só prega O que ele Manda pregar E ninguém pode pregar Mais o que Deus Quer Do que Deus Manda não Aqui tem que pregar O que o rei Manda E o Senhor Quando as pessoas Hoje Fizeram de igrejas Comércio Nós temos visto Isso muito nos dias de hoje Pessoas que estão Esprezando a verdade Não querendo deixar Mais Deus Sem dar Não querendo deixar Mais Deus Ali dirigir E guiar Ali a vida do povo O homem Hoje Está mandando Mais do que Deus O homem Hoje Se pudesse Ele tiraria Jesus O trono Se está Tinha No lugar De Jesus O trono Mas o trono Já tem lugar É um só E já tem Como Quem é É o rei Dos três Seus É só ele Mas nós Vemos aqui O que aconteceu Após ele ter Dito isso A Bíblia Diz que Amós O confeta Olhou Para os Amigos Sacerdotes Betel E disse Para ele Assim Ei Escuta aqui Eu não era Profeta E nem filho De profeta Não tenho Nem descendência De profeta Eu era Polhênio E dava Polhas E era Cultivador De filhos Mas o Senhor Me tirou De após O dado O Senhor Me chamou Me escolheu E disse Meu filho Vem cá Profetiza Contra a casa De Israel Profetiza Ele fala Contra a casa De Israel E por que você Disse Para mim Para eu Não Profetizar Mais Aqui Para não Profetizar Mais Não fazer Mais a Bondada Meu Deus Deus Teve Recado Para você Amaziente Que morrerás A espada Mas antes Você vai ver Sua mulher Se prostituir Nessa cidade Você ainda Bede seus Filhos Morrer O Senhor Ele vai Tirar Tua terra Com o Cordel E tu Vai Morrer Tua cidade Munda E essa Cidade Certamente Está levada A cativa Como Deus Prometeu Porque Deus Quando Ele Promete Ele Cure Da mesma Forma Que o Profeta Diz Aconteceu O que o Senhor Está nos Dizendo Nessa Às vezes Você olha Para você E diz Quem sou Eu Eu sou Uma empregada Doméstica Eu sou No mar Eu sou Despedreiro Gabrinho Não importa Quem você Seja Não importa Quem o Senhor Te escolheu Deus Escolheu Você é Profeta Para proclamar A verdade Para proclamar O evangelho Que as boas Novas De Cristo Para trazer Esperança Para aqueles Que não Têm esperança Para trazer A vida Para aqueles Que já Estão Mordos Espiritualmente Jesus Tinha Escolheu Para fazer A diferença O Senhor Ele está Dizendo Você É o Amor Dessa História Amor Eu disse Eu quero te Usar Para que você Venha Para profetizar Contra o pecado Desse mundo Contra a mentira Contra o engano Nessa Nessa noite Se ele procurar Uma morte Será que ele vai Encontrar Aqui Nesse lugar Amor Ele deixou Os dois Amor Deixou A plantação E vivo E disse Que ele O Senhor Me tirou O Senhor O que escolheu Para o que? Para fazer A vontade Dele Qual é a vontade Dele? Pregar A verdade Pregar O que ele Quer O que ele Será que você Está disposto A deixar Essa vida Perdida Que você vive Para poder Fazer a vontade Dele? Será que você Está disposto A fazer Comissarias Dizer Senhor Este aqui Enfia-me a mim Ou simplesmente Você acha Que você Está vindo Na igreja Porque simplesmente É um lugar Bom Você se sente Bem É um lugar Alegre E você Pode vir Só para que Se ele Está no banco Ir para a sua Casa E achar Que vai Entrar no céu Mas Deus O chamou Para o propósito Deus O chamou Para ser Profeta Quando você Prega a palavra Uma maior Profecida Que é Na Bíblia Quando você Para que Jesus Pura salve Liberta Você está Profeizando Quando você Para o pecador Se arrepender Ele te arrepender Jesus tem uma Morada Para você Do céu Você está Profetizando Você é Profeta Você precisa Ver a boca E o Senhor Será que eu posso Voltar com você Nessa noite Será que eu posso Voltar com a tua vida Para você Falar do meu amor Para as pessoas Do seu trabalho Para as pessoas Da tua casa Para as pessoas Da tua família Para o que você Estuda Na sua faculdade Será que eu posso Voltar com a tua vida Para você Para fazer a minha obra Ou você vai preferir Ficar atrás Das malhadas Que tantos coisas Ou você vai preferir Continuar colhendo Filhos Vivendo a sua vida Achando que a vida Já está boa A vida De comodismo Prepara-te Para se encontrar Com o seu Deus Prepara-te A igreja Para se encontrar Com o noivo E o noivo Está gigante Ele vai lhe mostrar Uma noiva Está viada Preparada Uma noiva Que deseja o noivo Uma noiva Que se preocupa Com a obra Se preocupa Em fazer a vontade Do noivo Amém E é um senhor Que estava falando Ei, a voz Profetiza aí E Deus ainda Manda dizer mais Quando ele Manda você Profetizar E fazerei Profetizes Que não tem Profetiza Até fora do tempo E não se preocupe Se vão ouvir Ou vão deixar Que ouvir A minha palavra Deve ser pegada A minha verdade Precisa ser pegada Para concluir a mensagem Jesus escolheu 70 discípulos E enviou De dois em dois E ele disse Pai Não leve muita coisa Não Leve duas alfagas Nem duas Cintas alfórias Não, leva só o suficiente Porque eu já tenho Preparado um pouco Para cuidar de vocês Mas vá Leve as boas novas Leve a minha palavra E olha Onde vocês Foram entrar Lá Onde vocês vão comer Onde vocês vão dormir E se por uma casa Vocês Levarem a minha palavra Em uma casa Em uma cidade Eles não aceitaram A minha palavra Não se preocupe Saia daquela casa Saia daquela cidade Bata o pó Da tua santa Águia Lá Más Bebou Bebou Lá Lá Bata o pó No seu sapato Produção E aquelas pessoas Não irão Cumprir Não irão vir Sobre as suas mãos Suas mãos Estarão limpas Mas proclame Leve a minha palavra Senhor São duro de coração Senhor Senhor Eu conheço A minha família Deus conhece São duro E novas Adoro Madre escultura Segue Outros Deuses E Deus Chama você Eu deixo até você Pra fazer a diferença Eu te escolho É você Escolhi você Não lembro a tua família Eu vou lembrar muito Eu escolhi você Pra quem Pra que A verdade Pra que Fale a verdade Não importa se eles Não ouviram Ou vão deixar Que ouviram A minha patulada Eu vou colocar Na tua boca Abra a tua boca Profetice Porque eu Quero honrar As minhas patas Diz o Senhor Nessa noite Pode adorar Ele Aleluia Amós Era cultivar Todos esses Se filhos Foi ele Quem sabe As pessoas Donaram pra ele Não dava Amada pra ele Quem sabe Oraram pra ele Menos pesados Diz aí Isso Vai mudar Tudo Vai continuar Essa vidinha dele Essa vidinha Pediu Quem sabe As pessoas Olham pra você Talvez Fale a mesma coisa Talvez Até as pessoas Da tua família Olham pra você E não acreditam Que você pode mudar Que você pode crescer Eu vou lá Quem sabe Tem pessoas Da tua família Olhando E vai dizer Eu quero ver Até quando Ela vai aguentar Eu quero ver Até quando Ela vai Constar na igreja Logo, logo Ela desvia Logo, logo Ele cai Propeça Não vai aguentar Tão muito tempo Não A Bíblia diz Que quando Paulo foi Picado Pela serpente Depois que Tinha tido Naufragem Na igreja de Malta Estava colocando Gravete No fogo Na foguete Viu uma serpente Menemosa E mordeu A sua mão Os bátalos Daquela filha Olhou e falou Deus Entrou ele No naufrágio Pra ser Uma mulher Que cabe Por essas serpentes Que todo mundo Que ativar Pra essa cobra Morre E até Eles ficavam Rodilhando Paulo Pra mim Se não Acomunhia E nada Aconteceu Com Paulo Por quê? Porque Paulo Ele simplesmente Aconteceu E Jesus Diz E aí Ainda Que vocês Beberem Algo Portífero Nenhum mal Vai acontecer Contra as Vossas O veneno Daquela serpente Não fez Efeito Na velha de Paulo E eles Oraram-se Realmente Esse Deus Ele é dentro Da dele Porque não morreu Aí ainda E pessoas A tua casa Só esperando A tua queda A tua morte Mas Deus Falando Diz esse E continua Perseverando Porque nem um Veneno Vai te atingir Nem um Veneno Vai fazer Você sair Da minha presença Nada vai fazer Você não ter Porque O tom Da vida Ele já Te exatou O tom Da vida Ele já Te exatou A voz Que bom De ficar La pasta E se Diz Onde De ficar A padrão Que se Passe A Diz